Cadeira amiga Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste, esse meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho Cadeira amiga, onde eu canto sentado, mas esse cantor magoado ainda mais cantar de pé A minha voz é força que vem de dentro, e apesar do sofrimento ainda não queria Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste, esse meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho Cadeira amiga, onde eu canto sentado, mas esse cantor magoado ainda mais cantar de pé Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste, esse meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho Cadeira amiga Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste, esse meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho Cadeira amiga Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste, esse meu longo caminho